Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque. Vacina obrigatória para profissionais de saúde gera polêmica em plenário. Grupo de surfista pede apoio da Assembleia para impedir destruição de onda em Aracruz. Outubro Rosa começa a campanha sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Veja como foi a primeira sessão ordinária da semana. As votações ficaram restritas às indicações dos deputados, que somaram cerca de 450. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Luciana, na tarde desta segunda-feira, seis projetos de lei começaram a tramitar. E 437 indicações do Parlamento ao governo foram aprovadas. O deputado Capitão Assunção sugeriu a criação de um banco de dados de reconhecimento facial e digital para a prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Polêmica. Na fase das comunicações, deputados debateram sobre a condução da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Torino Marques apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos de portaria do governo do Estado que trata da imunização obrigatória de profissionais de saúde que atuam na rede pública. É um absurdo você proibir ou você imputar em uma pessoa que ela é obrigada a receber essa vacina para exercer a sua função de funcionário público da saúde. Então, esse PDL é para derrubar essa portaria 16 do governo do Estado, assinada pelo secretário de Saúde, Inésio Fernandes. Em posicionamento divergente de Torino, Bruno Lamas defendeu o trabalho de imunização realizado aqui no Estado. A vacina significa vida. Negar a vacina é negar a vida. É só observarmos diariamente os resultados. O Espírito Santo chegou a ter, nós chegamos a ter infelizmente dias com mais de 70 pessoas, 70 óbitos por dia. Hoje esse número ainda é de 6, 7, 4, 8. Nós não queremos que ninguém morra de Covid. E a ciência e o mundo inteiro comprovou que as vacinas são eficientes, são importantes e salvam vidas. Outubro rosa. Em apoio à campanha mundial, o deputado doutor Hércules distribuiu lacinhos para lembrar da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa fichinha rosa distribuiu todo ano para alertar, lembrar a população da importância da prevenção do câncer de mama. A FEC faz esse trabalho maravilhoso. Então, é preciso que você se conscientize. É preciso fazer a mamografia. E os homens também, que tiver algum sintoma em sinal da mama, tem que fazer também. Porque o homem também tem câncer de mama, embora muito pouco, a incidência é pequena, mas é preciso saber que o homem também tem câncer de mama. É importante você fazer essa campanha para lembrar de fazer o exame. Eu sempre falo com as minhas pacientes o seguinte, dê um presente a si mesma. Lembre, no dia do seu aniversário, faça todos os exames, mas especialmente exame de mama. E o tubo rosa, você tem que fazer sempre essa campanha para lembrar isso, para abenir, especialmente hoje. Todos os seguranças estão com a gavata rosa. Parabéns também a todos os seguranças. Então, o tubo rosa, faça o seu exame de mama. Voltamos ao estúdio. É com você, Luciana. Obrigada, Patrícia. Nos trabalhos das comissões, a Defesa do Consumidor recebeu a Cezã, que informou sobre os novos valores da tarifa social para a água. Famílias capixabas de baixa renda poderão ter desconto de até 75% na conta de água. Os detalhes da nova tarifa, que entrou em vigor no dia 1º de outubro, foram apresentados na Comissão de Defesa do Consumidor pela diretora de saneamento básico da ARSP, Agência de Regulação de Serviços Públicos, Cátia Muniz. Os usuários cadastrados no Cade Único de Programas Sociais do Governo Federal e que comprovaram renda de até R$ 178,00 per capita, terão direito a até 75% de desconto nas tarifas de água e esgoto. E para pessoas com renda de até meio salário mínimo, que hoje representa R$ 550,00, o desconto será de até 60%. Hoje nós estamos com 35 mil clientes cadastrados na tarifa social da SESAM. Esses clientes, eles permanecem e eles já foram reavaliados para ver aqueles que iriam já automaticamente migrar para a tarifa social 1 e aqueles que permanecem na tarifa social 2. E a nossa expectativa, deputado Vandinho Leite, é ampliar esse número de beneficiários para até 80 mil pessoas. Os usuários já inscritos na tarifa social da SESAM e que atendam os critérios para o novo desconto poderão ter a redução automática na conta de água e esgoto. Mas quem ainda não é beneficiário deve procurar a SESAM para efetuar a inscrição. A forma mais rápida é no atendimento presencial. Os escritórios de atendimento da SESAM estão funcionando presencialmente. Também permite o agendamento, uma vez que a gente está no momento de pandemia. E também podem procurar, esse serviço também está disponível no site da SESAM. A SESAM vai avaliar qual a renda realmente que ela declarou e qual a renda que está inscrita no CRAS. E automaticamente ela já vai ter direito a esse benefício. Os usuários podem tirar dúvidas sobre a nova tarifa social pelo telefone 115 da SESAM. A ligação é gratuita. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor avaliou positivamente as mudanças no benefício. O tema já vinha sendo debatido pelo colegiado. Participamos ativamente desse debate. Um debate importante que vai dar oportunidade aos usuários de serviço esgoto, que são clientes da SESAM, de terem aí critérios semelhantes aos critérios da energia, que já era aplicado. Mas não só isso. Para quem faz parte do Bolsa Família e do BPC, o desconto é ainda maior. Subiu para 75% de desconto nas contas. O poder público, no meu entender, tem que priorizar sempre os que mais precisam. E, acredito eu, esse foi o resultado alcançado por essa discussão que foi feita e coordenada pela AST. Sabe aquela expressão, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veículos? O projeto de lei analisado pela Comissão de Finanças quer acabar com esse costume. A Comissão de Finanças aprovou o projeto de lei do deputado Gandini, que dá maior segurança aos proprietários dos veículos deixados em estacionamentos no Estado. A matéria proíbe quaisquer informações que tenham como propósito isentar os donos de estacionamentos da responsabilidade sobre os objetos deixados no interior dos veículos estacionados. A matéria segue agora para a deliberação pelo plenário da Casa. Proíbe a inserção no âmbito do Estado da expressão não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo ou de expressão similar em placas informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons, em estacionamentos de qualquer natureza e dá outras providências. Outros quatro projetos também foram examinados pela Comissão de Finanças. Dois foram aprovados e outros dois rejeitados. Um problema e também a solução para não destruir uma onda excelente para o surf foram apresentados à Comissão de Turismo. A construção de um porto em Aracruz pode acabar com uma das principais ondas para surf no Brasil. É o que um grupo de surfistas e ativistas ambientais alega. Eles participaram da reunião da Comissão de Turismo e Desporto e explicaram que uma alteração no projeto pode resolver o problema. Ela tem que fazer um novo projeto do pier de fora. Então é uma alteração, parece fácil, mas na verdade requer vários estudos e são estudos que às vezes vão demorar dois, três meses para concluir o estudo da alteração porque reflete várias coisas mexendo no ângulo de um pier. Os deputados da Comissão se comprometeram com a causa. Nós vamos fazer o impossível, né Carlos João? Para que a Imetame dê uma olhada para a população, para os surfistas do Brasil e também do mundo, né? Verdade, a gente sabe que a onda é uma dádiva da natureza, a gente não consegue construir uma onda, ainda mais essa onda que é considerada por muitos uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Então, assim, é preciso mudar muito pouca coisa no projeto, não vai afetar em absolutamente nada a vida da empresa, a vida do empresário. Então nós entramos com uma representação recentemente, eu, deputado Torino Marques, no Ministério Público, solicitando que a empresa pudesse rever o projeto. coisa mínima, infelizmente, a gente recebeu uma negativa do Ministério Público, agora a gente vai estudar o que pode ser feito daqui para frente, para que o Espírito Santo e os surfistas de todo o Brasil não percam essa onda. E o jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, deixando imagens do litoral de Aracruz. Distante a 80 quilômetros de Vitória, o município tem praias para todos os gostos. A Formosa, também conhecida como Praia do Sesc, faz parte das belezas do lugar. A extensa faixa de areia oferece segurança para crianças e adultos, seja para caminhadas ou prática de esportes. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você. TV Assembleia, mais perto de você. TV Assembleia, mais perto de você.